Todas as manhãs eu entro no cinema Numa multidão de imagens colunidas Oh Ana, vejo nos jornais do dia de amanhã Todas as notícias que eu vou comprar Coisas que você não pode entender Oh Ana, por quê? Claras as imagens falam em silêncio Projetando a vida sobre a tela fria Oh Ana, copos em cinemas, cor de cristal Duas bicicletas belas e azuis Coisas que você não pode entender Oh Ana, por quê? Todas as manhãs eu entro no cinema Numa multidão de imagens coloridas O Ana Oh Ana Oh Ana Ah Oh Ana Oh Ana Oh Ana Oh, 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 oh